Fala pessoal do canal, aqui é o Arnaldo Dekar, numa edição extraordinária, acabaram de anunciar os Games with Gold de Junho. É Games with Gold não, Games with Shit, né? Cagaram, cagaram na minha cabeça, cara. Olha o que é que vão dar em Junho, a gente esperando, né, sonhando com Forza 5, Ryze, Red Dead, Bioshock e Infinity. Pô, esse mês vão dar um jogo bom. Não, 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 não. Esse mês, no Games with Gold, tcharam! Gold Simulator. Aê, Microsoft, queimando o filme em plena E3. Gold Simulator. Que maravilha, cara. Ele paga Live Gold de cara pra caralho. Vai ganhar Gold Simulator. Ah, que legal. Ainda meteram The Crew. Que maravilha, olha o combo, olha o combo. Gold Simulator no rabo e The Crew na boca. Ah, penetração tripla, cara. Olha isso, que legal. O The Crew no rabo dos sonhadores, né? Porque mês passado, vieram dois jogos bosta também, né? Costume Quest e Defense Grid 2. Isso é, são joguinhos maneiros, né? Comparado com The Crew, qualquer jogo é legal, cara. The Crew é uma bosta. The Crew, cara. Pra queimar o filme mesmo, né? E3. Vamos chegar no E3 arrebentando. Dá um The Crew pra galera. É o cara pirado, né? The Crew e Gold Simulator. Caralho. Aí meteram o Super Beat Boy. Que é mais ou menos, é um jogo difícil pra caralho. Difícil pra caralho. E X-Conn M1 No. Que é razoável, né? Não é um jogo bosta. Mas também não é o que a gente esperava, né? Esperava, pô... Já que a biblioteca do 360 é tão grande, tem tanta opção. Mas tudo bem. O X-Conn... Tá valendo. Super Meat Boy, Live Arcade. Jogo difícil. É legal, é divertido, mas... Cara, mas Gold Simulator e The Crew... Puta que pariu, hein? Puta que pariu. Acabou, acabou de sair no blog do Major Nelson. Na cara, caroça de pau. De pau. Em nome do pai. Em nome do pai. Por que, Microsoft, decepcionar tanto assim os seus fãs? Goat Simulator. Eu que me zoa, às vezes eu me chamo de Goat Simulator, o cabrito da live. Vão dar o meu jogo. E The Crew. Creel. Creel. O jogo do cabrito. Creel. Super Meat Boy. E X-Bacon. Cara, é muita sacanagem. Ah! Adrian! Microsoft! Adrian! Por isso, eu trouxe meu querido amigo Peposo, né? Porque alguém, alguém tem que pagar pelos erros da Microsoft, né? Né, Peposo? Por quê, cara? Por quê? Por quê? Tá me esperando jogos bacanas, cara? Por quê? Nós jogou ruim, cara? Por quê? Eu vou botar um assim pra dormir, cara. A chave. Vai tomar a chave na perna, seu filhão da puta! Ah! Ah! Filho de puta! Não dá pra acreditar, cara. Goat Simulator. Cara, Goat Simulator. A gente... A gente tenta ajudar a Microsoft, cara. Divulgar, falar bem. Mas Goat Simulator, caralho. The Crew, cara. The Crew, ninguém merece, cara. The Crew, The Crew, ninguém, ninguém merece. Ninguém, ninguém. Não dá, cara. Não dá. Putz, que pariu. Aff, manhã. Manhã. Aff, manhã. Não, não é assim, Microsoft. Não é assim que faz os Games With Gold, cara. Cara, não dá, não dá. É isso, galera. Games With Gold de junho. A gente rala pra caramba, pagar um salário mínimo, pagar 230 reais no jogo e receber Goat Simulator no Games With Gold. The Crew, The Crew, The Krell, X-Bacon, Goat Simulator, o jogo do cabrito. E Super Beretta Boy, Super Meta Boy. Eu não tenho culpa disso, não, hein. Se dependesse de mim, eu tentava dar uns, pelo menos, uns joguinhos maneiros. Aí, porra, é três, né. Já vinha de um mês fraco, mês passado. Com joguinhos bem fraquinhos. Chega, chega. Pra mim chega, acabou. Tchau, adeus. Vou comprar um Wii, foda-se.